Então, boa tarde. Então, vamos ver a próxima pergunta. Pergunta de hoje é do Tiago. Ele pergunta o Dharma prescrito nas escrituras para o Kishapria se assemelha mais à esquerda ou à direita política, como as conhecemos hoje. Então, Kishapria está ligado a essa vocação de político, administrador, protetor. Então, a pergunta basicamente é, alguém que pratica política como o Dharma, ele vai estar mais alinhado com a esquerda ou com a direita política do mundo contemporâneo? Então, como a gente sabe, a cultura vética não tinha nenhum posicionamento político ou assim, similar a essa divisão que nós temos hoje entre esquerda e direita, mas os Vedas têm uma coisa muito interessante, que apesar de eles descreverem muitas vezes a situação desse mundo, descreverem qual a melhor forma de proceder, para todas as coisas que não são descritas dentro dos Vedas, existe um conhecimento que vai permitir com que a gente possa discernir nessas circunstâncias, que é o conhecimento a respeito dos três modos da natureza. Então, os Vedas falam que somos, nesse mundo, inevitavelmente influenciados por três energias, por três modos, que é a ignorância, a paixão e a bondade. A ignorância, quando a gente está sobre a influência dela, nós tendemos à letargia, tendemos à falta de capacidade de realmente ser proativo, tendemos à frustração, à falta de conhecimento, como o próprio nome diz, ignorância, e, por fim, uma pessoa nessa condição vai acabar tendendo também a todo tipo de degradação, intoxicação, isso é a ignorância. Ela é extremamente marcada, assim, por um comportamento extremamente passivo, a pessoa não tem um projeto de vida, ela só vai respondendo as demandas do mundo, as demandas do próprio corpo. A paixão é o contrário, ela é diametralmente oposta à passividade da ignorância, então a paixão é marcada pela ação extrema, desenfreada, porque junto da paixão nascem desejos ilimitados e a pessoa fica trabalhando incansavelmente para poder satisfazer esses desejos que não param de surgir. E sempre que ela satisfaz um desejo, novos desejos surgem e cada vez que ela não satisfaz um desejo, ela fica extremamente frustrada e, por isso, ela sofre ou na ansiedade de poder satisfazer desejos futuros ou na lamentação dos desejos que ela não satisfez. Então, por isso, é chamado paixão. Paixão significa sofrimento, vem de patos, que significa sofrimento. E, por fim, a bondade é o meio termo entre isso tudo. A bondade é marcada pelo equilíbrio, pela harmonia, pelo conhecimento. Sobre a influência da bondade, alguém trabalha, assim como alguém que está na paixão trabalha, mas trabalha ao mesmo tempo desapegado. Ele faz o que é correto só por fazer. Então, tudo aquilo que existe nesse mundo, os Vedas vão falar, é influenciado por essas três energias. Então, os Vedas falam que não existe algo que seja bom e algo que seja ruim. Tudo nesse mundo é influenciado em maior ou menor grau por bondade, paixão e ignorância. E os Vedas falam que na hora que você tiver que discernir entre algo, você vai escolher o que é melhor baseado nisso. Bondade é sempre melhor do que paixão e paixão é sempre melhor do que ignorância. Então, ter que escolher entre esquerda e direita é a mesma coisa você chegar e falar o que é melhor. É assim, você prefere comida árabe ou comida francesa? Assim, não dá para escolher. Vai ter pratos árabes que vão ser melhores do que pratos franceses, pratos franceses vão ser melhores do que pratos árabes, né? Então, o que é melhor, esquerda ou direita? Vai depender, porque vão ter políticos, vão ter pensadores, vão ter partidos, vão ter ideias de esquerda que vão ser na paixão, na bondade ou na ignorância. Ideias, pessoas na direita que vão ser na paixão, na bondade e na ignorância. Se você tiver um político de esquerda e um político de direita, e o de esquerda está na ignorância e o de direita está na paixão, o da paixão é melhor. Agora, se você tem um político na esquerda na bondade, um político de direita na paixão, o da bondade vai ser melhor. Então, não dá para dar uma resposta universal, vai depender da influência dos três modos. Esse é um primeiro ponto. Agora, um segundo ponto, né? Qual é a relação da política que o Dharma fala com a esquerda ou com a direita? Primeiro, para entender um pouco sobre esquerda e direita, né? O porquê dessa nomenclatura. Essa ideia de esquerda e direita surgiu na França, na época da Revolução Francesa. Então, na Revolução Francesa, teve uma Assembleia Constituinte que foi para decidir o direito de veto ao rei. Até então, o rei era um monarca absolutista. Tudo que ele falava não poderia ser contrariado, se tornava uma lei permanente. É particular porque ele promulgava essa lei. Então, o que acontece é que nessa Assembleia ia se decidir, o presidente da Assembleia votava que não. Que os parlamentares poderiam vetar o rei, caso o rei estivesse falando algo que fosse insensato. E quando o presidente da Assembleia falou isso, muitas pessoas que eram mais conservadoras falaram não, a gente não pode mudar o regime clássico, o antigo regime. E outras pessoas começaram a protestar, ficaram a favor do presidente da Assembleia. Então, existe uma descrição do Barão de Gouvi que fala que automaticamente todo mundo que queria protestar foi para a esquerda do presidente da Assembleia e começaram a vaiar, a gritar. E os outros que se sentiram incomodados, que não eram a favor daquilo, que eram mais conservadores, foram para a direita. E aí criou esse hábito de as pessoas, quando elas queriam fazer algum protesto mais liberal, queriam mudar uma tradição, elas iam para a esquerda da Assembleia e os que queriam conservar iam para a direita. Isso seguiu durante todo o período da Revolução Francesa, durante todo o governo do Napoleão Bonaparte. Então, a ideia de esquerda, historicamente, sempre teve ligado a movimentos mais liberais. Então, todo tipo de movimento liberal, em geral, surgiu dentro das políticas de esquerda, como acabar com a escravidão, a abolição da escravidão, movimentos em direito, protestos em relação ao direito feminino. Tudo isso eram coisas inovadoras. Então, em geral, tenderam para a esquerda. Os primeiros movimentos ambientalistas do mundo vieram da esquerda e a direita sempre esteve mais ligado ao conservadorismo, tanto econômico, quanto político, quanto até em relação aos costumes. Então, qual que é melhor? Qual posicionamento é mais favorável ao Dharma? A pergunta é, um posicionamento mais conservador ou mais liberal? Então, o problema da esquerda ou da direita é que ambos se baseiam em ideologias formuladas por pessoas que estavam pensando baseado na sua compreensão do mundo, baseado nos seus próprios filtros pessoais. Então, o que vai ser melhor? Conservadorismo ou liberalismo? Então, o Dharma vai falar que, olha, o problema da sociedade é que, na sociedade, cada um está se pondo no centro, está se pondo, assim, pondo a sua ideologia no centro, mas quem está no centro é Krishna. Krishna é o centro desse mundo. Então, liberar algo que Krishna quer que libere, quando Krishna quer fazer uma revolução, é favorável você ser revolucionário. E quando Krishna quer conservar algo, é favorável você conservar algo, né? Então, na verdade, quem segue o Dharma, ele não está nem direita nem está esquerda, ele está, assim, abaixo dos pés de Krishna. Ele faz o que Krishna quer. Então, como a gente falou, o Varnashra, a sociedade do Dharma, ele é totalmente centrado em Krishna. E porque todo mundo centrado em Krishna, todo mundo vê que o outro tem algo para colaborar no serviço a Krishna, tem algo que pode fazer para agradar a Deus, para servir o mundo, que ele mesmo não pode fazer, e por isso existe uma facilidade para a colaboração. Então, quando o Dharma está alinhado com o sentido de política, o que acontece é que a esquerda e a direita vão dialogar para dar prazer para Krishna, vão dialogar para ver o que é melhor para o mundo. Então, normalmente, existe um problema nas ideologias que, na verdade, nós só realmente podemos nos apegar a pessoas. A gente só se apega a quem a gente tem um relacionamento e a gente só se relaciona com pessoas. Então, a política, ela pode começar como uma ideologia filosófica, acadêmica, racional, mas no final você termina relegando ela a uma pessoa. Então, você pode começar admirando um posicionamento político, mas no final você está admirando o político. E quando você torna a sua filosofia personalizada, todos os problemas, assim, passam a ser problemas pessoais. Então, a pessoa que pensa diferente de você, você leva agora isso para o lado pessoal, essa pessoa é seu inimigo. Então, esse é o grande problema da política, esse é o grande problema da divisão entre esquerda e direita, porque você vê quem tem a ideologia oposta, quem é do partido oposto, como um inimigo, como um adversário. Mas se você vê todo mundo como parte de Krishna, todo mundo como servo de Krishna, se está todo mundo, apesar de que diferenças pessoais, diferenças de personalidade, sempre existem pessoas mais conservadoras, mais liberais, se apesar disso, você vê os outros como servos de Krishna, então você não vai ver ele mais como inimigo. Então, os Vedas falam que toda pessoa, ela deve adotar a postura que é conhecida como adjata shatrava. Adjata shatrava significa o seu inimigo nem nasceu. Você tem que ver que todos os problemas que você tem são responsabilidades suas, do seu carmo, e não de outra pessoa. Então, a partir do momento que alguém vê uma outra pessoa que pensa diferente como um adversário, como um inimigo, como fonte do problema, fonte do mal nesse mundo, então já acabou qualquer possibilidade de Dharma e é isso que a gente vê no cenário político atual, então não dá para dizer que ele é dhármico. Então, a política de acordo com Dharma é uma política totalmente nova, totalmente diferente de tudo isso que a gente tem. Nela, as boas ideias da esquerda vão poder dialogar com as boas ideias da direita porque tem grandes pensadores de esquerda, tem grandes pensadores de direita e tem pessoas estúpidas dos dois lados. Então, o Dharma, na verdade, vai permitir com que esses dois posicionamentos dialoguem e a pessoa que vai estar cumprindo o papel político como Dharma, na verdade, ela não vai se identificar, não com nenhuma ideologia, mas ela vai se identificar com o serviço a Deus e, consequentemente, com o serviço à humanidade, que é, assim, parte, parcela de Deus, né? Então, essa é a visão. Agora, falando um pouco mais de política como Dharma, uma coisa interessante da política, bem, política essencialmente discute como que eu posso administrar melhor a sociedade, né? Então, um dos primeiros pensadores políticos muito influentes, assim, do mundo que nós vivemos, na verdade, bem antigo, era do mundo moderno, começo do mundo moderno ainda, que é Thomas Hobbes, ele era especialmente, particularmente pessimista em relação à humanidade. Ele falava que o homem é o lobo do próprio homem, né? A frase, assim, famosa. ele acreditava que o homem tinha uma tendência, uma aptidão geral para maldade, para perversão, para o egoísmo, e que se você deixasse o homem à mercê da sua própria consciência, o homem sempre ia trapacear, ia sempre fazer mal para o outro homem, né? Ele expressa isso no livro dele, Leviatã, que é um tratado, assim, bem famoso, e ele fala, não, para a gente guiar a humanidade, precisamos de um contrato social. Tem que ter algum tipo de contrato e todo mundo vai, assim, topar, obedecer esse contrato, quem violar esse contrato vai receber uma punição previamente estabelecida e só assim, só na marra, só na base de um contrato, você vai ter um governo adequado. Então, beleza, isso aí é um modelo de gestão política, né? Vamos fazer um contrato. Agora, como que a gente vai fazer um contrato ideal? Então, aí temos um novo problema, porque quem vai fazer o contrato são pessoas. Então, se a gente tem a tendência à perversão, se a gente tem a tendência ao egoísmo, se a gente tem a tendência à vaidade, nada impede que a pessoa que está fazendo o contrato social, na hora de executar o planejamento do ato, do contrato, ele já bote, assim, gatilhos, bote brechas, que ele vai poder burlar o contrato social. Nada impede que o político crie brechas para ele mesmo burlar o contrato. Então, como fazer esse contrato? Então, aí surge uma teoria na ciência política, que é o véu da ignorância. Muitos políticos falaram sobre isso, vários cientistas políticos, mas o mais proeminente foi o John Rawls. E a ideia do véu da ignorância é o seguinte, vamos planejar a sociedade sabendo que a sociedade tem diferentes níveis, tem diferentes estratos na sociedade, tem diferentes classes, mas você não sabe onde você vai estar. Existe um véu de ignorância que cobre você do mundo. Você não sabe qual é a sua relação com o mundo. Digamos que você tivesse que legislar o funcionamento do mundo agora, fizesse todas as leis e depois você morresse e reencarnasse num corpo que você não sabe qual é. Então, se você fizesse leis que, por exemplo, não são igualitárias, que não dão chances para a mulher, o seu próximo nascimento podia ser como mulher e você ia estar ferrado por causa das suas próprias leis machistas que você estabeleceu e por aí vai. Se você é favorável à escravidão, nada garante que na hora que tire o véu você veja que, na verdade, você é um escravo. Então, você tem que planejar a sociedade sempre fazendo esse véu. Você planeja a sociedade como se você estivesse de fora dela e você fosse entrar numa posição aleatória. Então, se o seu planejamento não fosse igualitário, você poderia se dar muito mal e se você tem essa prerrogativa, você vai ter mais cuidado na hora de fazer o planejamento social. Então, essa é a ideia do véu da ignorância. Ok. E aí, isso garante com que exista um planejamento social mais adequado. Agora, mesmo que exista um planejamento social mais adequado, o que garante que as pessoas vão continuar se comportando bem, que elas não vão dar um jeito de burlar o contrato que foi bem feito? E aí, vão ter outros pensadores, como, por exemplo, o mais preeminente é Bourdieu, ele fala que não adianta, o problema é que a gente investe só em capital econômico. A gente está pensando que política significa administrar a sociedade de acordo com o capital econômico. O capital econômico é o total de poder aquisitivo que uma nação tem. Ele fala, não, a gente tem que planejar a sociedade de acordo com o capital social. Ele fala isso. O capital social é a educação, é a capacidade que uma pessoa tem, mesmo tendo nascido numa classe pobre, ele ter acesso a essa educação e poder depois ter um bom trabalho e ascender socialmente. existe uma mobilidade natural e, assim, as pessoas tenham familiaridade com as leis, que elas se sintam protegidas. Tudo isso é capital social, coisas imateriais que vão fazer as pessoas naturalmente quererem seguir o contrato social bem feito porque elas sentem que isso está protegendo elas, porque elas estão se tornando mais educadas, porque elas estão se tornando mais civilizadas. Então, ele fala, o contrato não pode prender a gente a força, o contrato tem que fazer a gente se tornar mais educado, nos tornarmos pessoas melhores e, naturalmente, a gente vai seguir esse contrato social aí. Só que, na vida, não é bem assim. Só que você recebeu educação, isso não significa que você vai ser uma pessoa melhor. Existem muitas pessoas que são extremamente corruptas e que eram extremamente bem educadas. Algumas das pessoas com melhor educação, com melhor classe acadêmica, são justamente pessoas que usam esse conhecimento para corromper a sociedade. Então, aí você vai ter outros pensadores. Você vai ter um outro pensador, que é chamado Joel Kuiper. Kuiper vai falar o seguinte, ele era um senador, é um senador holandês, foi, na verdade, ele está vivo ainda, mas não é mais senador. Um grande pensador político, ele fala, não adianta só o capital social, você precisa do capital moral. Não adianta só você estimular a educação, não adianta só você ter boas leis, mas você precisa que as pessoas sejam naturalmente boas, que elas sejam treinadas para serem pessoas boas. Então, ele fala, o dever do político é estimular a bondade dentro da cultura. Se você, por exemplo, é criança e você vê, assim, seu pai na padaria comprando pão e o padeiro dando o troco errado para ele, ele vendo que o padeiro deu troco a mais e devolve o troco, isso causa uma impressão em vocês e falam, ah, meu pai foi ético, assim, ser ético é uma coisa louvável, né? Então, ele fala, não adianta a gente forçar a ética, não adianta fazer um contrato. A gente tem que fazer assim, um pacto. Temos que ir além do contrato, temos que fazer um pacto. O pacto é uma coisa que você faz voluntariamente porque você se sente inclinado, então ele fala, a ética tem que ser algo que nós temos vontade de fazer. Então, ele fala, a ética, ela precede, inclusive, a educação. Então, ele fala, o político, ele tem que ser um ser ético, ele tem que se comportar da forma mais ética possível e criar mecanismos que as pessoas sintam prazer na ética, que elas sintam prazer na moralidade. Então, isso é considerado, assim, a teoria política mais refinada que tem, que é a ideia de uma política humanitarista, uma política que está baseada em bons valores e, assim, no sentimento de prazer que existe por você fazer um ato que é decente por si só. Agora, o que, assim, minha opinião, na verdade, a opinião de Krishna, que eu só estou lembrando, é que, naturalmente, a gente, nesse mundo, temos uma tendência à vaidade. Então, é muito difícil, assim, a gente achar que as pessoas vão ser morais sem nenhum motivo pra isso. Se não existir um prazer muito maior na moralidade do que na... Se existir um prazer muito maior na moralidade do que na imoralidade, né? Então, o que Krishna explica no capítulo 2 da Bhagavad Gita é que, quando você sente um gosto superior, naturalmente, você abandona o gosto inferior. Então, nós temos que ter um motivo muito forte pra poder sermos éticos, pra sermos morais. E esse motivo é o próprio Krishna, né? Krishna significa todo atrativo. Então, se a gente estimula a interação das pessoas com Krishna, o amor que é natural que nós temos, né? Que a alma tem por Krishna vai despertar e por Krishna nós vamos ser éticos, né? Por Krishna nós vamos aceitar princípios morais. Porque isso agrada a Krishna. Então, isso é chamado na tradição do Yoga de Raganuga. Raganuga significa aquilo que segue o seu apego, aquilo que você faz espontaneamente. Então, quando a gente está apegado a Krishna, naturalmente a gente vai querer ser bondoso, naturalmente a gente vai querer ser sóbrio, naturalmente a gente não vai querer ser promístico, naturalmente a gente vai querer ser veraz pra agradar Krishna. Então, Krishna é esse gosto superior. Então, a gente, na verdade, o verdadeiro político deveria investir no capital espiritual. Ele deveria trabalhar pra que as pessoas tenham todas as facilidades pra se atrair por Deus, pra servir a Deus de acordo com a sua própria tradição. Era isso que era a política dentro do tempo dos Vedas. O Kishatra, o político védico, nada mais era do que alguém que protegia a sociedade pra sociedade receber o conhecimento dos brahmanas, dos professores espirituais. O primeiro papel do Kishatra era facilitar o trabalho do brahmana, do pregador da vida espiritual. Então, quando você tem capital espiritual, quando você está atraído por Deus, naturalmente, você vai cultivar, você vai adquirir esse capital moral e cultivando o capital moral, naturalmente, você vai valorizar a educação, você vai ter o capital social e você tendo o capital social, você vai ter pessoas que vão ser naturalmente bondosas e que vão repartir as riquezas de uma forma que ninguém seja prejudicado e todo o capital econômico vai ser bem distribuído e naturalmente o mundo vai ser bem organizado. Então, o político, quando ele faz esse trabalho, ele não está só fazendo a macrogestão do Estado, que é o papel dele, mas como ele está facilitando esse capital espiritual, ele está automaticamente fazendo, facilitando a microgestão que existe dentro de cada casa, dentro da mente de cada pessoa. Então, só esse é o político completo, essa é a única forma de política alinhada com Dharma, é o capital espiritual. Então, a gente tem que repensar toda a política quando a gente começa a seguir o Dharma e viramos novas pessoas e tudo aquilo que a gente faz é novo. Então, não dá para a gente querer seguir o Dharma e tentar ajustar, adequar o Dharma a essas duas visões de mundo opostas que existem hoje em dia, que é a esquerda e a direita. Não, a gente tem que criar uma nova visão de política baseada no Dharma e esses são os indicativos, uma sociedade centrada em Krishna e capital espiritual.